Olá pessoal, tudo bem? E hoje, a pedido de muitos, uma música gospel mais uma vez no quadro Aprendendo o Inglês Através da Fé. E a música da vez é a música Jesus, Lover of My Soul, que em português foi cantada em muitas versões por várias pessoas, que é Jesus, amado da minha alma. Jesus, Lover of My Soul Jesus, Lover of My Soul Jesus, I will never let you go You've taken me from the miry clay You've set my feet upon the rock Now I know I love you I need you Though my world may fall, I'll never let you go My savior, my closest friend I will worship you until the very end Bem, agora vamos aqui compreender a música Então vamos lá Jesus, Lover of My Soul Jesus, Jesus Lover, a tradução pode ser amante ou amado Nesse contexto amado Lover, amado of my soul Jesus, Jesus Jesus, I will never let you go I will indica futuro Never vai falar que nunca Então precisamos de um verbo para negar esse futuro I will never, eu nunca let you go Deixarei você ir Eu nunca te deixarei ir You've taken me Você me tirou From, da, ou do, ou de, vamos ver Miry clay Do lama sal, da lama De uma lama terrível Então, você me tirou de uma lama terrível You've taken me from the miry clay You've set my feet You've set, você firmou My feet, meus pés You've set my feet Upon the rock Sobre a rocha And now, e agora I know, eu sei I love you Eu te amo I need you Eu preciso de você Though, embora Though my world 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 Though my world Embora o meu mundo May fall Possa cair I'll never let you go I'll never let you go Nunca te deixarei ir My savior Meu salvador My closest friend Closest Closest Vem da palavra close Que significa mais próximo My closest friend Meu amigo Mais próximo I will Isso indica um futuro I will worship you You worship É adorar I will worship you Eu vou te adorar Until Até My very end Meus últimos dias A música é pequena Mas é bela Agora dá pra você Cantar Se divertir E aprender Então é isso aí Aproveita pra fazer o karaokê Lá na sua casa Lá na sua igreja Com os amigos Onde quer que você vá Eu esteja Estude Se divirta E viva a vida Cantando A gente se vê por aí Falando inglês E crescendo Como pessoa A gente se vê por aí